Aqui tá, o bichinho é valente meu, olha como é que tá ventando aqui ó, deixa eu abrir aqui pra vocês verem, não sei se tá vendo, o bichinho é valente hein. Antes de qualquer coisa, se inscreve no canal, marca o sininho pra receber notificação pra ver muito dronezinho bacana e legal igual esse aqui, tá bom? Clica no botão aí, se inscreve, dá like já no vídeo, que esse aqui é show de bola. Eu fiz, se alguém não entendeu o trocadilho, não vai ficar bravo comigo não tá pessoal, drone de pobre é brincadeira, tá? Porque eu já tinha feito um desse aqui no passado, eu já tinha mostrado um outro Viso aqui no canal, só que ele não tinha GPS. Esse aqui tem GPS agora e tem e funciona muito bem, tá bom? Dá uma olhadinha como que ele é voando aí e depois a gente já continua o vídeo aqui pra que vocês possam dar uma olhada. Galera, vamos voar aqui, tá armando um temporal ali, tá chovendo pra burro, vamos decolar aqui o Viso, olha já travou o GPS. Olha que dronezinho top galera, que top, que top, deixa eu subir aqui mais pra vocês verem, travadinho aqui no GPS, travadinho no GPS. Aqui o rádio, tá ventando lá, como vocês estão vendo aqui. Eu vou pegar e vou simplesmente fazer um voo lá pra frente pra mostrar pra vocês o Return to Home. Deixa eu pôr pra gravar aqui também já. Tá gravando. Vamos lá fazer um, vou mandar ele lá pra frente e mandar ele fazer um... Nossa, tá ventando pra diabo galera. Quase que ele não dá conta de ir mais alto do que isso. De tanto que tá ventando. Olha. Eu vou dar o Return to Home aqui ó, pra vocês verem onde ele tá lá. Ele vai subir. Olha ali, o passarinho lá. Ele vai subir, tá subindo. Eu não fui longe tá, porque tá ventando demais aqui. Vai armar uma baita chuva. Ó, tá virando de frente pra cá. Né? E vai vir até aqui onde tava ali. Mais ou menos no meio da rua. E já vai voltar, tá pessoal? Vocês estão vendo aí. Olha ele lá. Esse drone é top demais galera. É muito top, muito legal mesmo. Eu fiquei impressionado. Ele vai descer aqui. Eu tô com um pouquinho de bateria, tá com 30% só de bateria. Tomara que ele não desça em cima da árvore ali. Porque tá ventando demais ó. Que judiação. Tá ventando demais. Ele tá segurando bem ainda galera. Tá segurando super bem. Olha aí ó. Olha aí. Chegou. Chegou. Eu vou cancelar aqui o Return to Home ó. É. Ó. Ele pousou. Eu vou decolar de novo. Pra vocês verem a estabilidade dele. Tá pessoal. Olha. Continua gravando. Tá ali com 27% de bateria. Olha o vento que tá. Deixa eu sair aqui que vem vindo o carro. Ó. Tá acabando a bateria. Deixa o carro passar ali. Quase que o cara... Ele vai pousar. Porque tá acabando a bateria. Tá galera. Mas ó. Esse apitinho que vocês estão vendo aí. Ó. Ele não sobe mais. Porque tá acabando a bateria. E ele entrou em modo de pouso automático ali ó. Olha o vento que tá galera. E o bichinho tá que tá segurando aqui ó. Muito top cara. Muito top esse dronezinho. Foi legal pegar um dia de vento desse aqui. Pra vocês poderem ver mesmo. Que ele segura a onda mesmo no vento. Tá. É um drone leve. É um drone baratinho. Mas ó. Travadinho no GPS aqui ó. Sozinho. Vocês estão vendo aí o vento que tá. Tá vendo o barulho na câmera. Mas ó. Muito legal. Muito legal. Eu já tinha feito um vídeo desse aqui. Com a primeira versão do Viso. Quem não viu ainda. Tá aqui no card. E também na descrição do vídeo. Que era um drone que eu me surpreendi. Por quê? Quando eu recebi. Eu falei assim. Ah. Isso daqui não deve ser lá. Essas coisas de tudo bem. Não deve ser. Sabe quando você começa com essa cabeça? E fui lá. Fiz um vídeo despretensioso sobre ele. Fui começar a voar. Concordo. Admito que fui voar até com a vontade dele. E me surpreendi. E esse daqui. O Viso 2. Vamos dizer assim. Qual que é a grande diferença? O que que faltou na primeira versão do Viso? GPS. E o que que tem nesse aqui? GPS. Gente. É fantástico. Fixa bem a posição. Tava ventando bastante. Vocês viram lá. Nas árvores e tudo mais. Ele segura bem a posição. O voo outdoor. Tem uma boa distância. Vai lá mais ou menos uns 200. 250 metros. É o que permite na legislação. Então não adianta querer chegar a 3, 4 quilômetros de distância. Porque hoje em dia também não pode mais. Lógico que em áreas específicas. Mas é muito difícil mesmo isso hoje em dia. Mas para você que vai voar dentro da cidade. Quer um dronezinho para poder brincar. Apresente alguém. Cara. Isso aqui é fantástico. Vocês viram aí. Ele custa menos de 400 reais. O link dele está aqui embaixo na descrição do vídeo. Não fui taxado. Não precisei pagar taxinha de correio. Aqueles 15 reais. Absolutamente nada. Vocês estão vendo ele aqui na câmera de cima. Olha que bonito. Uma coisa que eu esqueci de mostrar. Vai dar um toroca. Eu não quero nem ver ainda hoje. Ele é totalmente dobrável. Olha aqui. Vocês estão vendo. Aqui está tudo bagunçado. Aqui na minha mão. Você tem que abrir os braços. Colocar na ordem certa. Lógico. Está aqui. Ele é dobrável. Não é um drone portátil de bolso. Mas ele é bem compacto. Aqui na hora que você dobra. Tem uma câmera bem legal. Vocês vão ver aí algumas imagens. Vou colocar a imagem aí. Escuta. Vai cair o mundo. Grava em 1080p. Bem decente a câmera. Lógico. Não tem estabilização. Não tem gimbal. Afinal custa menos de 400 reais. Não dá para comprar um controle de um drone da DJI. Com esse valor. Tem aqui embaixo. Você precisa deslocar aqui para frente. A câmera. Deixa eu pôr aqui. Está vendo? Aqui para frente você desloca a câmera. E aqui tem o cartãozinho de memória. Que tem todos os controles e tudo mais da câmera. E o cartão de memória. A bateria dele vai aqui atrás. Dura mais ou menos uns 15 minutos de voo. De autonomia. Não chega a nada de tudo isso. Mas tem aproximadamente 15 minutos de autonomia. Hoje vai chover mesmo forte. A bateria zenha dele aqui. De 3.8 volts. Ou seja, é uma high voltage. É uma bateria bem moderna. De 180 mAh. O drone é bem leve. Bem levezinho. Pesa menos de 250 gramas. Você não precisa registrar. Não precisa fazer absolutamente nada. Tá pessoal? Muito legal. E o controle dele. Vocês estão vendo aqui. No. Na câmera de cima. É um controle com uma ergonomia boa. Bem legal. Você coloca aqui em cima. O celular. Né. Depois eu vou fazer. Um vídeo do aplicativo. Para mostrar para vocês. O aplicativo é muito funcional. E bem bacana. E daí vocês já podem olhar. O que que vem? Ele vem nessa caixinha aqui. Eu nem mostrei a caixa. Ele vem nessa caixa aqui. Tem o manual. Tem o guia. Tudo certinho aqui. E nessa caixa. Além de tudo. Ele vem o carregador. Que ele carrega via USB. Tá aqui. O carregadorzinho USB. Tem um conjunto extra de hélices. Tal. Um conjunto reserva de hélices. E para quem está começando. E quiser. Pode colocar o conjunto de protetores de hélices. Também. Que ajuda bastante. É proteger. Se está voando dentro de casa. Até você se acostumar. E está tranquilo. Demora mais ou menos uma hora. Para carregar a bateria. De praxe. Não tem nada de muito diferente disso. E tem três opções. A versão com uma bateria. Que é essa daqui. Que eu recebi. Com duas e com três baterias. Tá. A versão com duas baterias. Que é um preço intermediário. Está aí. Virando em torno de 400 reais. O link está aqui embaixo. Na descrição do vídeo. Se alguém ficou chateado. Com a brincadeira de drone. De pobre. É brincadeira. Tá pessoal. Porque realmente é baratinho. E funciona super bem. Tchau. 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 Então é isso aí pessoal. Se você gostou do conteúdo aqui. Já se inscreve no canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos aí. Dá o like. Que ajuda pra caramba a gente continuar fazendo esse trabalho aqui. E um abraço. E até o próximo vídeo. Tchau.